Em mais uma reportagem do Tour Gastronômico do Festival Cultural de Paracatu, nós vamos conhecer mais um prato concorrente este ano. Chegou o momento, estamos aqui no Santo Café para experimentar o Santo Croissant, o prato do festival. Vamos lá? Olha essa delícia! Meu nome é Glaucia, sou proprietária do Santo Café e quero convidar vocês a experimentar o nosso prato do festival. Ele é um croissant com uma costelinha assada e molho barbecue de rapadura. E espero que vocês gostem. É a primeira vez que a gente está participando do festival e a gente pretende ter uma mensuração maior, porque faz pouco tempo que a gente está no mercado e espero que todo mundo conheça o nosso Santo Croissant. E aí 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 E aí